Tira o maramara daquele programa, tá? Nada de violência, aqui é tudo com paz. Globo muito preocupada com a situação de William Bonner, eu já te conto. Márcio Canuto no lugar do Faustão, como assim? Peraí, calma. Rodrigo Faro numa verdadeira crise na Record, peraí. E ainda tem Miguel Falabella transtornado. Marina Rui Barbosa desabafando e Xuxa dizendo se volta ou não pra Globo. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, assiste até o fim, por favor. Que hoje tá bom, tá gostosinho, gostosinho mesmo. Fala galera, primeiro de tudo, por favor, curte o vídeo. Curtiu agora, curtiu o vídeo. Então vamos começar. Olha, um dos assuntos mais comentados nesses últimos dias foi o possível retorno de Xuxa Meneghel à TV Globo e que ela estaria brigada com a Record. Bom, deixa eu te contar. Xuxa essa semana fez uma live com a estilista super famosa, Marta Medeiros, e revelou que não existe nenhuma verdade que ela estaria brigada com a Record. Pelo contrário, ela tem muito carinho pela Record e também muito carinho pela Globo. sobre falar mal da Globo, sobre retornar pra Globo, ela desconversou, não falou sobre o assunto, mas disse que sim, que hoje entende que foi muito chata com a Globo, que ela tá arrependida de ter falado mal da Globo, já que a Globo a fez rainha dos baixinhos, rainha do Brasil. E ela, na época que deixou a Globo, ela era muito mimada e que a própria Globo mimou a loura. Mas, ela disse que tem muito carinho tanto pela Record quanto pela Globo, mas não, que por enquanto não existe a possibilidade dela deixar a Record. Mas, como a gente sabe, o contrato de Xuxa acaba no final de 2020, isso mesmo. E ela já teria, inclusive, visitado o Projac, empresa que Juno, seu marido, trabalha. Também em live essa semana, Miguel Falabella, um dos maiores atores da TV brasileira, falou que vive um drama, mas que aceita normalmente. Que drama é esse? É que o tempo vai passando, todo mundo vai envelhecendo e aí ele não tem mais recebido convites para fazer novelas. Bom, quem sabe, quem tem mais de 40, 50 anos, lembra que Miguel foi um dos maiores atores, fez Selva de Pedra, fez As Noivas de Copacabana, muito trabalho e hoje em dia parece que os trabalhos estão minguando. Na verdade, segundo ele, é por conta da idade. As pessoas parecem querer ver pessoas mais jovens na tela. Eu discordo, gostaria de ver o Miguel. E você, sim ou não? Em tempos de live, Marina Rui Barbosa utilizou o Twitter para surpreender seus seguidores. Ela mandou um indireta para o Léo Dias, depois que o colunista revelou algumas atitudes da cantora Anitta e contou uma suposta traição que teria acontecido tempos atrás. Todo mundo lembra dessa história que comentaram que durante as gravações da novela O Sétimo Guardião, Marina Rui Barbosa teve um caso com o José Loureto. E ela falou, às vezes sou muito idiota, ainda bem que só às vezes, né? Escreveu ela em resposta e muita gente entendeu que era um indireta. Bom, se ela era idiota ou se ela brinca de ser idiota, ela não sabe, mas não quer mais se envolver nas polêmicas do Léo Dias, nas polêmicas do José Loureto e nas polêmicas da Anitta. Vale lembrar que Marina Rui Barbosa continua ganhando muito, mas muito dinheiro com ações publicitárias e na Globo ganhou até status de grande estrela. Ela está casada com o Xande Negão e não quer mais se envolver nas polêmicas do Léo Dias ou da Anitta. Também não, nada de contato com o José Loureto. Felicidades para essa que é uma das ruivas mais lindas, com certeza, do Brasil. Olha só, vai girando, girando as notícias. Já um dos grandes nomes da Record, Rodrigo Faro, está em crise. Bom, mas ele está educadinho, está se regrando. Ele falou durante uma live com o humorista Carlinhos Maia, que teve que se readequar a novos tempos com a pandemia do novo coronavírus. Existem muitas fofocas sobre a continuação de Rodrigo Faro na Record, sim ou não. Deixa eu te contar algumas. É que a Record diminuiu o salário do Rodrigo, que recebia cerca de 2 milhões de reais por mês para pagar a sua equipe. Isso mesmo, a Record ameaçou demitir muita gente e aí o Rodrigo Faro teria pedido para ter seu salário cortado para pagar esses funcionários. Também a Record, no final de 2020, assim que terminar o contrato com a Xuxa, com Sabrina, com o Rodrigo Faro, quer renegociar esses contratos. Como todo mundo sabe, o Rodrigo Faro não é mais o primeiro lugar disparado da Record e a Record quer ver isso. Como assim? Se tem boa audiência, merece um bom salário. Se não tem boa audiência, então a gente vai sentar, a gente vai conversar. E por isso mesmo, ele falou, em tempos de quarentena, é melhor a gente resguardar uns tostões. Se vai para a Globo ou não, eu estou achando difícil. Mas e você? Qual o caminho do Rodrigo Faro? Olha a bomba da vez. Márcio Canuto concorrendo com Faustão. Como assim? É que essa semana o apresentador José Luiz Atena entrevistou o ex-repórter global Márcio Canuto e surpreendeu durante a entrevista ligando para um dos diretores, o diretor de programação artístico da Band, Antônio Zimere. Como assim? Ele pediu uma vaga para Canuto na Band para apresentar um programa de auditório. A ideia de Atena veio à tona depois que Canuto confessou que tem um sonho. O sonho de Canuto é o seguinte, fazer um programa de auditório. Eu tinha um sonho de fazer um programa solto, descontraído, na base do... Na Esculhambação, brincou. E aí, Atena tomou a ideia durante o Brasil Urgente, ligou e parece que a Band gostou da ideia, comprou a ideia. Segundo Atena, acho uma ideia maravilhosa, Canuto. Você é um dos melhores profissionais da TV. Ímpar! Bom, parece que a Band tem sim esse sonho, mas Canuto pediu demissão da Globo, porém continua ali com os laços de garoto propaganda. E aí, será que Canuto, apresentando um programa cheio de Esculhambação no domingo, vai derrubar o Falsam, o Rodrigo Faro e a Eliana? Sim ou não? Já o cantor J.A., famoso no meio da música gospel evangélica, cantou no programa Raul Gil do SBT e fez muito sucesso. Está levando muita, muita trombada com os evangélicos, que não estão gostando da nova fase do rapaz. Olha o cabelo dele, bem diferente, bem ousado para um evangélico. E aí, teve haters detonando. Segundo ela, a seguidora, é tudo isso, chama-se falta de Deus na vida. Mas o cantor resolveu não levar para casa. Olá Laura, depressão não é falta de Deus. Depressão é uma enfermidade tratada por profissionais capacitados. Vamos orar para, através dessas pessoas capacitadas, Deus possa curar vidas. E aí, a gente já falou aqui que o cantor vem sofrendo realmente um drama na vida, depois que deixou a música evangélica, depois que deixou de cantar somente para os evangélicos. Muita gente está detonando, criando fake news, tentando acabar com a reputação. Aquela coisa que a gente tem visto aqui no Brasil, o assassinato de reputação. Se ele não quer mais cantar para o público evangélico, fazer o quê? Ficar com os cantores evangélicos e deixar o rapaz seguir sua vida, ser feliz da maneira que ele achar melhor. Sim ou não? Já na Globo, o drama continua. Como assim? É que William Bonner continua recebendo ameaças, acusações, e-mails, mensagens em seus celulares de pessoas supostamente ligadas a grupos que não gostam da imprensa, da imprensa nacional, do Jornal Nacional, da Folha de São Paulo, do Estadão. E a gente já sabe que isso tudo tem culminado com notícias tristes. Essa semana, a Globo vai estudar como tirar um pouco o William Bonner do Jornal Nacional, tentar colocar outros profissionais para também aparecer lá no Jornal Nacional, e aí tentar diminuir os ataques aos profissionais de imprensa, principalmente o William Bonner na TV Globo. É realmente um assunto triste e deprimente que um profissional de imprensa que está ali, simplesmente para mandar a notícia, tenha sua vida particular devastada. A gente já falou aqui no bloco social. É realmente um assunto triste. Mas e você, o que acha de tudo isso? Miguel Falabella de volta à TV? Xuxa de volta à Globo? William Bonner sendo atacado? Márcio Canuto da Band? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!